Policiais do grupo de operações especiais de Bauru durante patrulhamento preventivo especializado de rotina pelo centro da cidade receberam a informação de um popular segundo a qual pessoa não quis se identificar teria escondido um objeto sob o viaduto existente na avenida Nuno de Assis em vistoria realizada no local apontado os policiais da equipe Gói 50 localizaram um revólver calibre 22 municiado além de dezenas de munições do mesmo calibre no plantão policial arma de fogo e munições encontradas foram devidamente apreendidas apesar dos esforços enviados não foi possível localizar e identificar a pessoa apontada pela testemunha certo que através de investigação policial se chegará ao seu proprietário